Saudações zoológicas. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos nossos licenciantes em Ciências Naturais da UNB, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essas são as nossas aulas. Se você não é, muito obrigado pelo prestígio. Chega aí, fica à vontade. Nosso espaço também é todo seu. No vídeo de hoje, vamos entrar nos amniotos, dando mais ênfase aos lepidossauros, que são os lagartos e as serpentes. No entanto, hoje a gente vai passar a falar de um grupo que completou o distanciamento dos tetrápodes da água, os vertebrados terrestres. Os anfíbios ainda têm uma pele muito penetrável, assim, permeável à água e uma reprodução profundamente dependente da umidade. Já nos amniotos vai surgir o âmnion, que é um anexo embrionário que retém água no interior dele, né? É como se, em vez de você se reproduzir numa lagoa, como o anfíbio mais ou menos faz, os amniotos tivessem levado a lagoa para dentro do ovo. Da mesma forma, os amniotos têm uma pele muito mais queratinizada e resistente à perda d'água. Nos répteis, a queratina forma escamas. Nos mamíferos, essa mesma queratina vai formar os pelos e nas aves vai formar as penas. Então, tudo isso são derivações da queratina, que é uma substância altamente impermeável. Além das adaptações para a vida na Terra, os amniotos passaram por uma intensa transformação do crânio, que ajudou a dar mais pressão à mordida e, com isso, diversificar a alimentação desses animais. O crânio dos ancestrais dos amniotos era liso e tinha pouca superfície para a inserção de músculos relacionados à mordida. Nos amniotos, surgiram aberturas na têmpora que diferiam de uma linhagem para a outra. Num grupo, surgiu uma única abertura temporal bem ampla, que só deixou um arco ósseo original aqui do crânio dermatocrânio, que a gente chama, uma camada mais superficial do crânio. Esse arco a gente chama de arco zigomático e esses são os sinápsidos que deram origem à nossa linhagem, a linhagem dos mamíferos. Já o outro grupo originou duas aberturas temporais. Em alguns delas, essa abertura superior se fundiu à órbita, animais que a gente chama de arcossauros, como os crocodilianos e as aves. As tartarugas também entram aí, tá? Mas as aberturas delas fecharam novamente, revertendo aquela condição ancestral anápsida. O último grupo que teve a abertura temporal mais ventral fusionada à base do crânio deu origem à linhagem que a gente chama de diápsido lepidosauro, que é o grupo que a gente vai tratar na aula de hoje. Antes da gente partir para eles, vamos chamar atenção para uma coisa que eu acabei de falar e que eu não quero que passe desapercebido. Os répteis não existem, basicamente, porque esse crânio diápsido arcossáurio, ele é característico dos crocodilianos e das aves, tá? Enquanto que o diápsido lepidosauro é comum aos lagartos e às serpentes. Ou seja, crocodilianos e aves são mais aparentados do que crocodilianos e lagartos, ou seja, não é um grupo monofilético, é um grupo parafilético, a menos que a gente considere as aves como sendo répteis. Ainda usamos o nome réptil por pura convenção, já que é comum a gente usar esse termo, mas esse não é um agrupamento natural. Atualmente, a gente reconhece como lepidosauro os escoamata, né, que são as serpentes e os lagartos, mas também os esfenodontas. Esfenodontas é um grupo muito mais desconhecido de répteis muito semelhantes aos lagartos, tá pra falar a verdade, mas não são lagartos, presentes apenas na Nova Zelândia e, na verdade, inclusive, tem algumas ilhotas ali ao redor das duas ilhas principais da Nova Zelândia. Nas duas ilhas principais, eles também já estão extintos. O que que eles têm de especial? Uma dentição do tipo tecodonte e um que a gente chama de um olho pineal. É uma camada aqui, um pedacinho do crânio um pouco mais permeável à luz e tal, e da pele também, e que ele consegue enxergar pelo menos claro e escuro, distingue claro e escuro diretamente pela glândula pineal, sem passar pelos olhos. São animais com maturação sexual super tardia aí, por volta de 20 anos, e que podem viver até mais do que um século, por isso estão tão ameaçados de extinção. Outra característica geral aí dos lepidossauros é que eles fazem muda de pele. Então, hoje a gente vai falar dos grupos dos répteis que fazem muda de pele, coisa que crocodilianos e tartarugas não fazem. Em seguida, a gente tem o grupo dos squamata, que são a maioria dos lepidossauros que a gente lembra, né? Os lagartos, que a gente chama de lacertilha, incluindo um grupo especial aí de lagartos, que a gente vai chamar de anfisbenas, as cobras de duas cabeças, já vou falar delas, e as serpentes, propriamente ditas, tá? Então, as principais características desse grupo são a presença de um M-pênis. São órgãos penetradores bífidos, frequentemente são forrados de espinhos aí para permitir a cópula nesse grupo. Os lagartos são mais de 6 mil espécies, que vão desde as iguanas, as herbívoras e lagartixas e camariões insetívoros, até os lagartos monitores, que são predadores bastante vorazes, como, por exemplo, o dragão de Komodo, um bicho de mais de 3 metros aí de comprimento. Existem espécies terrestres, como os tropiduros, comuns aqui nas calçadas e nos copinzeiros de Brasília. Espécies arborícolas, como os camariões e as lagartixas, novamente, e espécies que rastejam e se derram, que podem ter, inclusive, membros reduzidos ou ausentes, como um grupo que a gente chama de cobra de vidro, que, na verdade, são lagartos, mas são lagartos sem as pernas. É esquisito, porque quando você olha para a cabeça, você não tem dúvida que não é uma cobra, porque a cabeça é muito diferente, assim, mas é um grupo bem esquisito, bem diferentão, assim, de lagartos. Já as anfisbenas, né, que eu acabei de falar, que também são conhecidas como cobras de duas cabeças. Na verdade, elas têm essa denominação, porque as duas pontas são bem redondinhas, assim, bem parecidas, e ela consegue se mover tão fácil para frente quanto para trás. O corpo é meio plástico nesse sentido, de que sentido ela se desloca, né, de que direção ela se desloca. A gente encontra lagartos que nadam super bem, por exemplo, as iguanas marinhas lá de Galápagos. Lagartos que correm sobre a água, né, aquele basilisco, e até lagartos conseguem planar, por exemplo, o lagarto mesmo, Dracovolanus, né, que expande as costelas lateralmente, e usa isso para planar. Ou as lagartixas Pticoson lionatum, que são animais que têm uns dedos bem alargados, assim, esquisitões, e ela usa, não é bem um planeio, é mais um paraquedismo, assim, ela cai devagar com isso, mas são bichos super legais aí para entender a história e a diversidade desse grupo. Já as serpentes são cerca de 3 mil espécies, todas elas predadoras, só 7% delas tem uma peçonha que afeta humanos. Essa nossa paranoia com serpente é muito mais uma derivação de filmes hollywoodianos ou histórias bíblicas do que, de fato, um grupo, assim, do capeta mesmo. Também são animais ápodes, né, perderam as pernas e elas perderam, inclusive, vestígios, o que quer que seja, ali das cinturas relacionadas tanto à cintura peitoral quanto à cintura pélvica. E o crânio desses animais se tornou altamente móvel, com muitas articulações, a capacidade de se deslocar um lado do outro. Elas não possuem pálpebra e elas também não possuem ouvido externo, então elas escutam principalmente por vibrações vindas do solo. Aquela história do encantador de serpente tem muito mais a ver com o olfato do que com a audição propriamente dita. O olfato é muito desenvolvido, né, aquela língua que ela projeta para fora, captura partículas de odor que estão no ar e insere para dentro da boca, dentro de um parzinho de orifícios que ela tem no céu da boca, ligado ao vômer, que é uma região super sensível ali do olfato. Aí ela consegue perceber esses odores, mesmo muito diluídos, nesse órgão que a gente chama de órgão de Jacobson. Muitas serpentes que se alimentam de aves e mamíferos são capazes de perceber calor ou radiação infravermelha, seja com as escamas labiais dos boídeos, por exemplo, a periquitambóia, uma serpente brasileira muito bonita, seja pela foceta lorial, característica dos viperídeos aí, como as cascavéis e as jararacas, que são dois orifíciozinhos posicionados entre as narinas e as órbitas desses animais. As serpentes são divididas em quatro tipos de dentição principais. Serpentes, principalmente da família boíde, como as sucuris e as jibóias, mas também alguns colubrídeos aí, não tem nenhum dente modificado em presa. Por isso é o que a gente chama de uma dentição áglifa, á de cem e glifos de presa. É presa, tá gente? Não é dente. Elas têm dentes, inclusive dentes que podem fazer um estrago bem grande, se mordem a gente, só que nenhum deles é modificado numa presa para inocular veneno. Serpentes com presas localizadas lá no fundo da boca ocorrem principalmente na família colubríde, por exemplo, as cobras cipó, e elas são chamadas opstóglifas, né? O pisto de lá no fundo e glifos de presa. Por elas estarem localizadas muito no fundo da boca, esses animais têm dificuldade de picar um ser humano, por exemplo, um grandão demais e tal, mas não significa que não sejam capazes, tá? A cobra cipó, inclusive, já promoveu alguns acidentes aí com humanos que, ah, cobrinha boba pode pegar aqui, bicho nenhum pode pegar, tá? Nenhum bicho eu sugiro que você pegue, porque tem zoonose, tem vários outros problemas aí que podem ser ocasionados por ficar manipulando o bicho. As serpentes mais venenosas do mundo têm dentição do tipo proteróglifa, ou seja, um par de presas fixas, elas não são móveis, mas ficam na região anterior da boca. São as serpentes do grupo da zelapide, como as corais verdadeiras, as najas, as mambas. E, por fim, a dentição solenóglifa é um par de presas na região anterior da boca capaz de se levantar também. Elas são móveis, cobertas com uma bainha de pele ali, ou de gingiva, ou o que você preferir. Isso permite a esses bichos um bote do tipo carimbada, mais ou menos, tá? Ele abre bem a boca, levanta as presas e aí ele bate essa presa e já inocula o veneno. A glândula de veneno das serpentes, ela derivou basicamente da glândula salivar. Então, não surpreende que parte desse veneno tenha uma ação de quebra de proteínas. Eu costumo dizer que se batatas pudessem dizer, pudessem falar, elas diriam que nós somos uma espécie extremamente peçonhenta, extremamente venenosa, pelo menos tóxica para elas, porque a nossa saliva produz um veneno altamente estolítico para as batatas que têm muito amido ali na sua composição. Como elas não têm esse privilégio, nós temos, a gente considera que a saliva ali, o veneno produzido pelas serpentes, é altamente peçonhento para a gente, altamente tóxico para a gente, porque ele vai produzir, tem uma capacidade muito grande de quebrar proteínas das quais nós somos feitos. Os dois tipos principais de veneno são hemolítico, que quebra membranas das hemácias, causando hemorragia, e também falência renal, porque aquele ferro todo contido dentro das hemácias vai passar para o soro ali da corrente sanguínea e acaba sobrecarregando os rins. E o veneno do tipo neurotóxico, que afeta o nervo óptico, causando de vez em quando cegueira, e afeta o nervo frênico, responsável principalmente por manter o pulmão funcionando, então causando parada respiratória. Secundariamente, um monte de outras ações evoluíram. Só para dar um exemplo, as jararacas têm no veneno um potente redutor de pressão arterial, que na verdade hoje em dia foi sintetizado, acho que inclusive pela Bayer, num remédio chamado captopril, que é o mais usado no mundo inteiro como redutor de pressão arterial, para combater a hipertensão, uma epidemia mundial, derivado de veneno de serpentes brasileiras, inclusive. Bom, voltando a falar da biologia dos lepidossauros como um todo, a locomoção ocorre principalmente por ondulação lateral, ainda muito parecido com o que um peixe fazia, abanando a dadadeira ali, só que agora com pernas. Então ele levanta uma perna do chão, ondula, posiciona de novo essa perna no chão, levanta outra, ondula, posiciona, e com isso ele vai andando, mais ou menos como a gente vê um lagarto fazendo. Isso faz com que os pulmões se encham de ar toda vez que esse bicho expande esse lado direito, depois o esquerdo do corpo aqui. Então não existe um diafragma propriamente dito, que só vai evoluir lá nos mamíferos. É o músculo entre as costelas que garante a ventilação e a respiração nesses animais. O coração dos lepidossauros tem três câmaras, isso também permite, como nos anfíbios que a gente viu, uma certa mistura, um certo grau de mistura do sangue arterial com sangue venoso. Mas como a dinâmica desses dois tipos de sangue no coração é diferenciada, e ele só sofre um turbilhonamento ali dentro, que garante que não haja uma mistura muito intensa, acaba que não é um impacto muito grande para a fisiologia desses animais. De todo modo, tanto a respiração, mas que não tem diafragma, quanto essa circulação turbilhonada, com certo grau de mistura do sangue venoso com arterial, não são problemas para esse animal, que tem um metabolismo relativamente baixo, temperatura corporal dependente do ambiente, o que a gente chama de ectothermia. Então, essa história de que esse é um coração ruim e tal, ruim para quem, né? Os bichos estão aí, eles estão vivendo. Não tem essa de que é um coração pior do que um coração de quatro câmaras, não. A excreção dos répteis, incluindo as aves e as tartarugas, e os crocodilianos, é feita por meio de ácido úrico. É um método energeticamente muito caro, tá? Mas ele economiza bastante água, então torna esses animais mais independentes da água ainda. Os rins dos répteis passam a ser do tipo metanéfrico, né? Com o desenvolvimento ali da porção mais final do rim embrionário, né? Do mesoderma, mais próximo à cauda. A gente já falou que os lepidossauros têm fecundação interna, né? Geralmente apresentam um M-pênis. A maioria das espécies é ovípara, incluindo todos os lagartos, mas algumas serpentes, por exemplo, as cascavéis e as jararacas, são vivíparas. Os lepidossauros, eles não costumam ter a melhor das famas aí entre a gente, em especial as serpentes. Frequentemente são mortas sem muita hesitação pelos humanos aí. No entanto, esses animais têm um papel ecológico absurdamente importante no controle, por exemplo, de pragas roedores. Só que essas pragas, além de destruir os nossos grãos, né? Dos quais a gente se alimenta, eles também são vetores de doença bastante eficientes, né? Em 2008, eu dava aula no Mato Grosso e a gente teve um surto de rantavirose, que foi associado pelos pesquisadores que estavam vendo isso na época a uma explosão populacional de camundongos aí, ocasionada pela mortalidade de cobras, de corujas também, pra falar a verdade. Mas esses predadores aí, sendo mortos, eles acabam fazendo com que as presas deles sofram uma explosão populacional. Nós somos amniotos porque nós temos um crânio com aberturas temporais aí, pra inserção dos músculos mastigatórios na região das têmporas. E porque nós temos uma bolsa d'água, onde os nossos bebês se desenvolvem ali. Graças a isso, a gente se afastou ainda mais do ambiente aquático. Serpentes e lagartos podem não ser os nossos parentes mais simpáticos, mas nas próximas aulas a gente vai voltar a falar de alguns outros grupos, também bastante familiares a nós, né? Os crocodilianos, os tartarugas e as aves também. Antes de voltar a falar dos sinápsidos, pra fechar o nosso álbum de família, aí falando do grupo que a gente pertence, que são os mamíferos. Muito obrigado pela atenção, pela companhia até aqui, e eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho